Alô jovens, aqui é o Henrique do canal de Handplay, mais uma vez com esse filme magnífico AFK Arena. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí novos eventos que estão pra chegar aí. Antes de mais nada, gostaria de fazer um convite a você que como eu é fanático de jogos mobile, se inscreva no canal e ative as notificações. Estou sempre mostrando aqui jogos incríveis como este. Galera, na realidade é um evento novo e também mostrar pra vocês aí a nova Viagem das Maravilhas. Essas Viagens das Maravilhas aqui vai chegar dia 14 às 10, 9 horas da noite no servidor principal e junto com ela vai chegar um evento também que eu já mostro pra vocês. O interessante aqui, ele vai dar essas chavinhas aqui que servem pro evento. Eu vou mostrar pra vocês como é o evento, mas é aqueles eventos lá que é meio aleatório, você vai clicando nos lugares, tem a chance de pegar o prêmio que você escolheu. Então basicamente a gente tem isso aqui de premiação, isso aqui é um herói, meu caro? Espero que isso aqui seja um herói, depois a gente vai saber direitinho. Se eu tiver informações eu mostro pra vocês, por sinal, brevemente aí vai ter uma gameplay. Então tem bastante chave, como vocês podem ver, né? Temos food, 4 foods, não é tanto assim, mas já ajuda um pouquinho. E temos isso aqui que eu tenho esperança de ser um herói e eu acredito que isso seja, galera. Vamos começar essa Viagem das Maravilhas aqui só pra gente ver a cara dela, como é que é. Ó, é naquele esquema mais de lava, né? Isso aqui já teve em algumas Viagens das Maravilhas, né? Que é esse esquema aqui de você provavelmente tem que pegar essa relíquia aqui e fazer alguma coisa com ela. É meio diferente da que teve, mas esses mecanismos já existem. Ah, e eles colocaram Passado e Presente também? Nossa, eles juntaram muitas Viagens das Maravilhas que já teve. Eu acredito que seja Passado e Presente, né, galera? Não falo com certeza não, mas aquela viagem mesmo lá que tá no pico dos tempos. É uma viagem anti-Garça e tinha isso aqui no meio e era Passado e Presente. Então a gente vai tentar desvendar isso daqui. Nossa, eu confesso a vocês que geralmente essas viagens são um pouco mais difíceis. Mas de qualquer forma, é um challenge a mais aí pra gente brincar, né? Mas depois eu trago pra vocês aí uma gameplay e também aí um tutorial rápido, como eu sempre faço. Outra coisa que tem, né, que eu queria mostrar pra vocês, seria esse novo evento aqui, galera. Deixa eu ver se eu já peguei alguns aqui. Não, ainda não apareceu. Provavelmente eu devo ter pego e não vi. Nas Ilhas Celestiais. Agora a gente tem aqui, ó, como vocês podem ver, são apenas aqui quatro chavinhas pra você abrir. Então lá na Viagem das Maravilhas dá pra pegar muitas chaves e abrir muita coisa. E o que eu tava notando aqui, galera, é que os prêmios aqui que você escolhe, eles são um pouco menores. Por exemplo, eu posso colocar, vou ver aqui, dois pergaminhos normais aqui, sem ser de facção. E temos aqui também recompensas surpresas, que eu não sei o que é a chance, tipo assim, qual que é o critério pra aparecer essas recompensas surpresas. Mas eu sei que na primeira ilha não dá pra eu escolher ela. Vamos dar o início aqui, vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa. Quantidade? Eu preciso de quatro pra abrir, né, então provavelmente eu não vou conseguir abrir nenhum. Podia ser muito bem. Uma só, né. Olha a Iega, meu caro. Ah, não. Nossa, mano. Vai dar pra gente ganhar muita coisa nisso aqui. Mas tipo assim, de qualquer forma o prêmio é menor, né, mas vai dar pra ganhar muita coisa. Porque, olha lá, velho, é de um em um. Só que na Viagem das Maravilhas vai ter aqui, deixa eu ver de novo, mano. Nossa, vai dar pra abrir muito mesmo. E se naqueles itens surpresas der, pra pegar alguma coisa aqui, ó. 20, 60. 60, e aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 36. É isso mesmo, né? 36. É, 44. 44 mais 60. Daria 104 se eu não fiz conta errada. Provavelmente a minha conta tá um pouquinho errada aí, que foi meio chutada. Mas, tipo assim, de cara já dá pra gente abrir ali uns 2 inteiros, né? Se não me engano, é o quê? É uns 50 que tem naquilo ali. Deixa eu ver de novo aqui. É, tem... Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem 36 aqui. Só de fazer a Viagem das Maravilhas. Vai dar pra fazer aí quase 3 negócios inteiros desse abrindo. E como vocês podem ver, tem alguma maneira de conseguir uns heróis aqui. Mas eu confesso a vocês que eu não faço ideia como. Vamos ler aqui em cima, ver se aparece alguma coisa. Os jogadores podem adquirir chaves celestiais através dos recompensas AFK, completando as missões diárias ou jogando as aventuras da profundeza do tempo. Vamos lá nas missões diárias ver quanto que a gente vai ganhar também, né? Mas vamos ler o resto aqui. Os jogadores devem escolher uma recompensa suprema em cada ilha antes que possam começar a abrir slots. Uma vez que a recompensa suprema de uma ilha for descoberta, os jogadores podem optar por avançar para a próxima ilha ou podem continuar procurando na ilha atual. No entanto, se os jogadores optarem por avançar, os slots restantes da ilha atual desaparecerão. Então é sempre bom avançar, né galera? Não faz sentido continuar aqui não. Durante o evento Ilhas Celestiais, os jogadores podem desbloquear uma recompensa suprema a cada 10 andares. Então quando você passar 10 andares, você pode pegar um daqueles heróis lá, que seria a recompensa suprema. Então é por isso que está mais fácil de conseguir essas chaves, né? As chaves Celestiais serão trocadas por 35k de ouro por chave quando o evento terminar. Mas não faz sentido vocês farmarem ouro aqui não, galera. Vamos ver aqui só as porcentagens. É isso que não é a porcentagem não, né? É o que precisa, mas de certo modo dá para extrair a porcentagem daqui, né? Por exemplo, isso aqui é 1 sobre 36, isso aqui é 5 sobre 36 a chance, né? Dá para fazer uma redução aí, mas de qualquer forma seria isso. Ah, e dá tokens de labirinto também. Mas de qualquer forma, pegando ali esse itemzinho, vocês avançem. E como eu li ali, de 10 em 10, vocês vão poder liberar aqui essa recompensa surpresa. Que eu não sei exatamente se de 10 em 10 você ganha uma disso daqui ou se de 10 em 10 você pode escolher. A gente vai precisar avançar um pouco para entender. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, no farm AFK a gente vai ganhar umas chaves também. E também missões, vamos ver quantas. 3, 6, 9, 12, 15. Então, são aí 15 chaves por dia. Mas o farm AFK, cara, vai dar muita chave por dia mesmo. Vai dar para a gente abrir muita coisa. E a tendência do AFK Arena é deixar a gente pegar 2 heróis por evento. Então, dá para imaginar que a gente... Não vou falar com certeza, né? Mas certamente vai conseguir abrir umas 20... 20 mapas completos daquele, né? 36 vezes 20, né? Que daria 600 e tantas chaves ao longo do evento. Eu acredito nisso porque eles estão seguindo essa lógica de deixar a gente pegar 2 heróis simples. Heróis simples que eu estou chamando é das facções mais normais. Excluindo-se ali Celestiais e Hipogeus. Eu espero que tenha como pegar Celestiais e Hipogeus em algum instante, né? Ali nos primeiros 10. Se eu não estou enganado, eu acho que não tinha nenhum indicativo aqui de heróis Celestiais e Hipogeus não. Tem sim, ó. Temos aqui a Talene. E temos aqui esse meu amiguinho aqui. Que eu esqueci o nome. Olha, disponível após a Ilha 20. Ah, como vocês podem ver, ó. Dá até para ver, ó. Depois da Ilha 10, você começa a ver esse cara. Aí eu não sei. Será que depois da Ilha 10 ele vai vir com constância? Eu acredito que não. Porque senão daria para pegar muito herói elite. Mas só que, tipo assim, eu acredito que na 10 você vai poder pegar um desses aqui. E depois na 20, um desses aqui. Esse aqui também é 10. Ó, rapaz. Tem aqui, temos aqui caixas para poder upar a assinatura. Eu acho que eu vou pegar um desse aqui. Mas é isso aí, galera. Desculpa a enrolação. Acabei enrolando um pouco mais do que de costume. Mas de qualquer forma, era meu primeiro contato aqui com esse evento. É, só mais uma coisa aqui, galera. É meio que certeza agora esses eventos aqui do labirinto, do quadro de missões. E também ali dobrando os farms AFK. Vai ser com constância, praticamente com 100% de certeza. Porque ele já continua vindo aqui de novo. Como vocês podem ver aqui é o labirinto diário. Já voltou. Então eles estão com a intenção de manter esses eventos mesmo. E a gente aí fica todo mundo feliz com isso daí. Porque é um bust a mais para a gente conseguir. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre aí, qualquer crítica, dúvida ou sugestão pode deixar embaixo. Valeu aí. Até a próxima. Tchau.